O amor destruído, deixa cacos pelo chão Só não pisa no vidro, estilhaço o coração O amor destruído, deixa cacos pelo chão Só não pisa no vidro, estilhaço o coração Tanta coisa confundiu, não expressei o meu amor Eu sempre te prometo, leva comigo aonde eu for Eu sou cafajé, mas te juro, te amo sem calor Faltou maturidade, te fazer minha prioridade Entender suas necessidades, não te deixar com tanta saudade Faltou um pouco de idade pra mim Tudo que fiz eu sumi, eu tô aqui não sumi Baby, eu tô aqui não sumi